Pode ficar tranquila que aqui é só cachorrada Os moleque são bonzinho vai te levar pra casa Pode ficar tranquila que aqui é só cachorrada Os moleque são bonzinho vai te levar pra casa Bebe piranha, fica embrasada Só mais um golinha eu quero ver você pelada Bebe piranha, fica embrasada Só mais um golinha eu quero ver você pelada Você é pelada Você é pelada Você é pelada Você é pelada Boa baladora em vez Esse é o DJ do baile que mente que soca dentro E fode, 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 fode E fode, fode, fode Mas jogando é foda, machuca Esse é o Patrick Desi, o mágico dos Mandela O Patrick Desi, o brabo caralho É o Pedro, o rei dos fluxos O mais brabo que tá tendo O mais brabo que tá tendo O mais brabo que tá tendo